para o YouTube, a galera do YouTube já está vendo isso aqui, né? A grande Nina Silva, que tem sido uma pessoa que tem levantado, assim, grandes lutas e tem feito muito. Aqui já. O doutor Tiago, lá de Pernambuco, dizendo que está indo lá para o YouTube. Vá lá, doutor! E responda também lá, por lá, o que perguntarem. O doutor Tiago, que me mandou muito daqueles materiais que eu te falei, infelizmente, do que aconteceu em Pernambuco. Não contávamos com essa, né? Mais uma, Nina. E tão pouco tempo, né? Nossa, me arrepiai toda, porque... Deixa eu diminuir aqui o meu volume aqui. Sim. E é tão pouco tempo. É isso que eu tenho dito. A gente parece que não está conseguindo mais respirar. Eu acho que é o mesmo... Está dando eco. Eu acho que... Não sei se eu tiro... Eu tirei o som do zoom. Pode tirar o som do zoom? Pode. Só diminuir. Tu não desativa. Ah, tá. Tu só diminui. Qual é a voz que está com eco, Rafael? A minha ou a da Nina? Deem muito coraçãozinho aí, porque essa live precisa chegar em mais e mais pessoas. O delay acontece, tá? Nós estamos em duas plataformas. E agradecer ao perito Kleber, que possibilitou tudo isso com a sua equipe. Atendeu assim, prontamente. Ele sim, graças a Deus, e por uma causa justíssima. É a minha que está. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou colocar aqui. Meu amor! Eu coloquei o fone. É, vou fazer isso. Me dá o fone de ouvido. Bom, gente, e aí, para quem está entrando, né, enquanto... Eu não consigo, da coração... A gente não pode tirar essa... Eu vivo... Não, não. Para quem está entrando, só para explicar para o pessoal, nós estamos ao vivo no YouTube da Gigi, e estamos aqui no Instagram, tá? No Instagram da Nina Silva Perfil e da Gigi Barreto Underline. Então, compartilhem. Quem for da minha rede, que estiver entrando... Eu, a Gigi, é... Como ela diz, 90% atriz mexicana, 10% perita criminal. O que ela faz, um trabalho muito importante, que é desmistificar essa profissão, trazer leveza para assuntos que são altamente, né, delicados, e mostrar como a gente consegue lidar com as adversidades, até mesmo dentro das nossas profissões. Então, a Gigi, ela é uma referência na área criminal, as pessoas a seguem, e ela tem aí cento e cacetada de milhares de pessoas no YouTube vendo o material dela. Eu me divirto, não tenho nada a ver com a classe, mas eu... É muito, muito bacana a forma fácil de... E vai aprendendo, né, Nina? Sim, sim. E tudo é uma reeducação de tudo. De tudo. Eu adoro quando você fala que não existe CSI, gente. Esse negócio de CSI é só para a TV. É exatamente isso. Trazer aí, humanizar. Eu acho que tem muitas profissões, por conta de muitas dores que nós passamos, não são humanizadas. Então, nós temos várias questões. A questão da polícia, né, é complicadíssimo no país onde nós vivemos, principalmente quando se fala de racismo. Nós temos tudo o que envolve o judiciário, tudo o que envolve legislação. É muito tabu para a gente e não chega informação para nós civis, pessoas do dia a dia, e a gente confunde, não sabe o que é o quê. Então, eu acho muito bacana o trabalho que a gente faz, porque traz para mais perto da gente que não tem. E saber o que é o quê permite cobrar. Permite cobrar e permite que tomadas de atitude sejam feitas justamente em casos, como nós temos tido agora. Sim, sim. Como casos que nós não temos respostas, como o da Marielle. E tantos outros. O da Marielle foi um que tomou repercussão nacional. E aqueles que não tomam, né? Exatamente. Por serem pretos, por serem pobres. É a mesma coisa essa questão do Miguel, né? Infelizmente, quando a gente estava, morreu a Águida, morreu o João Pedro, e as pessoas estavam ocupadas pensando nas suas quarentenas, pensando que, ai, novo normal, ai, minha criança, meu cachorro latindo e eu tendo que trabalhar dentro de casa. Ninguém prestou atenção na cor daquela criança, ninguém prestou atenção que aquela criança deveria ter a sua quarentena respeitada, e por conta, sim, do racismo estrutural, ela foi exterminada, alvejada dentro de casa. E ainda teve, e ai, o descuidado, a desumanização é tão grande, que tiveram a coragem de levar a criança sem falar um nada para os pais, para realmente tentar fugir, né? Ali da cena, né? E ai, sim, a perita entraria em cena para poder investigar. Mas, eu tenho certeza que a perícia do Rio de Janeiro, como já há elementos sendo colocados, né? Que a perícia do Rio de Janeiro será muito boa, será de excelência, e trará respostas para algumas das questões. É o que nós, como cidadãos, estamos esperando. Sim, e ai, a gente vê o que aconteceu com o João Pedro, e as pessoas banalizarem. Depois, vem o caso, nos Estados Unidos, do George Floyd, e a sociedade estadunidense, tanto pessoas negras como pessoas não negras, reagiram de maneira diferente do que nós estamos acostumados aqui. E, daí, as pessoas despertam e entendem que, nossa, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Nem sabia disso. Só 56% da população brasileira é preta. Nem tinha percebido isso, né? E, aí, por conta disso, o caso do Miguel acaba sendo um caso que as pessoas se sensibilizam. Porque, se não estivéssemos numa semana, que, infelizmente, é atípica que as pessoas estão se mobilizando nas redes, se mobilizando também no ao vivo, no presencial. Se não fosse por isso, o Miguel seria mais uma vítima. E a pessoa, a criminosa, ela teria, como ela fez, pagou a fiança dela e não teria grandes problemáticas, as grandes angariações para a continuidade da libertação da mesma. Exatamente. E a perícia que foi feita lá em Pernambuco, inclusive, eles fizeram a trajetória da criança, ele sozinho, cinco anos de idade, em um elevador, estava no quinto andar e foi parar no nono andar. E o nono andar é um local onde ficam os ar-condicionados e os condensadores. E ele conseguiu fazer uma escalada. Aqui, o Guilherme está pedindo para tu baixar só o som do teu celular e ouvir pelo seu celular. Esse melhorou. Mas aí vão me escutar no meu microfone, se eu abaixar? Não, você abaixando o microfone não tem problema. Ah, tá. Que a pessoa é da tecnologia, mas... Não, eu sou desse jeito. Nem te preocupa. Eu... A gente vai aprendendo assim. Vê se melhorou. Guilherme aqui está comigo no WhatsApp, só mandando mensagem e eu olhando. Vocês estão vendo? A gente está com suporte tanto aqui. Gente, o negócio aqui tem equipe, tem equipe de live, entendeu? Eu acho que é tanto o negócio da perícia aqui, os detalhes, é tudo muito... É, e nós estamos com o perito que ele é da tecnologia mesmo, que é o doutor Weber. Então, olha só, o doutor Tiago, lá de Pernambuco, está dizendo que provavelmente haverá reprodução simulada no caso do Miguel. E é importante que tenha e que nós estejamos reforçando isso, sabe? Para não ficar, cair no esquecimento. Sim. E até por uma questão de saber que existe justiça. Porque o que causa tantos acontecimentos irresponsáveis e criminosos como esse é a certeza de que não vai haver punição, que não há punibilidade. E que isso é o dito normal, né? Ah, essas coisas acontecem. Não, era uma criança que estava brincando. E é bem capaz de ter posts e compartilhamentos de pessoas falando Ah, mas a mãe não deveria... Deveria ter levado a criança para passear com o cachorro. Olha a ideia. Uma mulher preta que faz serviços domésticos, que trabalha há quatro anos na casa dessa ditacuja e do prefeito. Essa mulher, ela é contaminada de covid-19 por conta da sua patroa, que estava infectada. Esta mulher, quando ela melhora dos sintomas, ela ainda tem que retornar ao trabalho. Já tem uma série de problemas antes da questão derradeira, que foi a morte, a perda do nosso Miguel. O que acontece? Essa mulher não deveria estar nem trabalhando para ser contaminada. Várias pessoas, nós fizemos movimentações de conscientização. Para quem não tem muita consciência, né? Porque a gente sabe que tem pessoal que tem um processo cognitivo um pouquinho mais lento. Então, todo mundo desenhou bastante, falou Olha, as pessoas que trabalham nas nossas casas, as nossas auxiliares, das nossas crianças, as pessoas que trabalham nas portarias. Esse efetivo não precisa estar se expondo. E as pessoas podem, normalmente, cuidar de seus lares, cuidar das suas crianças, cuidar dos seus pets. Exatamente. Se você tem pet, o pet é teu. Não é... É igual a questão dessa coisa. Ah, tem um jardineiro. Tá bom, você vai ter um jardineiro se você tiver uma floresta dentro de casa. Você quer ter planta, você quer ter... O negócio do cuidado com a planta é teu. É teu. É. E aí, a questão do pet. O pet é teu. A questão... Uma coisa é, o pet não tem que fazer cocô três vezes ao dia. Aí, você não tem tempo para... Aí, tudo bem. Você paga alguém para levar o pet para fazer cocô. Mas, não era o caso. Não. Então, em casa, com o pet, era muito mais fácil ela ir passear com o pet dela, né? E a Mirtes, eu acho que é esse o nome, a Mirtes, estar com o Miguel em casa. Em casa. Sendo paga normalmente. Porque essa família tem condições de manter a pessoa recebendo. Então, é uma série de... Inclusive, ela consta... A Siri... Siri? Siri? Sari? Não lembro o nome dela. Da empregadora, né? Ela consta na lista de pagamento da cidade do qual o marido é prefeito. Sim, ela está lá enquanto na folha de funcionário. Isso. Ela está comissionada e vocês podem ter certeza absoluta que ela não sabe. Eu não preciso nem a gente chegar e investigar para saber se ela sabia disso. E a outra certeza é que ela provavelmente não recebe o montante que esse cargo efetivo ele recebe. Então, aquele dito laranja, que você pega os seus pertences... Porque é isso, né? A pessoa negra no Brasil, ela é colocada num lugar de... Não apenas a serviço de... É objeto, objetificado. Então, esta mulher é propriedade de... É assim o raciocínio. Como é propriedade de... Eu faço o que eu quiser. Se eu tenho um telefone, eu faço... Eu utilizo esse telefone da maneira que eu quiser. Esse telefone aqui vai ser pessoal e esse telefone aqui vai ser de trabalho. É assim que nós utilizamos os objetos que nós compramos. Mas as pessoas esquecem e a gente não está mais no período escravocrata que as pessoas compravam, infelizmente, outras pessoas. Mas quando se compravam pessoas que foram sequestradas, escravizadas e trazidas para cá nessa condição, as pessoas ainda tinham a ideologia que é um objeto do que eu comprei. E, no momento atual, essa mística sobre propriedade do corpo negro continua. Porque esse corpo não é humanizado. Ele não pode ser um corpo que tenha os mesmos direitos do que eu. Esse corpo é estigmatizado e carrega esses estigmas. Aí o estigma do indivíduo, corpo padrão, né? Vocês sabem muito bem que frase é essa. O estigma da doméstica, então. A mulher é uma mulher negra. Ah, não. Provavelmente é a doméstica. É a pessoa, é a secretária do lar. Se é um homem negro de terno, é o segurança. Né? Então, tem gente que está chamando esse tipo de comportamento racista de vieses inconscientes. E não é bem esse nome. Racismo é racista. Vieses inconscientes é uma outra coisa. Coisa. E são esses estigmas do racismo que faz com que uma patroa se enhar, porque é assim que ela se comporta, como se enhar, que faz com a pessoa que trabalha na sua casa como um objeto. Ah, eu tenho que pagar por esse serviço, então eu vou tirar o dinheiro daqui, que eu acho que eu sou dono, dona do coronelismo que nós conhecemos muito bem do nosso Nordeste do país. Ah, eu vou tirar o dinheiro daqui porque eu sou dono e dona do Estado. e vou botar o dinheiro na minha casa, porque é tudo meu. Inclusive esse corpo negro aqui e inclusive aquela criança ali que, para mim, nem é humano, não precisa de cuidado. Meu cachorro precisa de cuidado. E aí a minha serviçal, ela vai passear com meu cachorro, mas essa criança não precisa de cuidado. Olha a perversidade. Tanto que não precisa de cuidado, que entrou no elevador sozinho. E simplesmente, ele tecla lá e ela vê e nada acontece. Então, como se fosse o contrário, se fosse essa senhora que estivesse cuidando dos filhos dessa sinhazinha, ela nunca deixaria uma criança de tamanho que fosse adentrar o elevador sozinha ou querer, ah, eu quero fazer tal coisa. A gente sabe que a criança fala isso, gente. Ah, eu quero, assim, ah, eu não sei onde está minha mãe, eu quero ver minha mãe. Ah, eu vou procurar minha mãe e tu não vai. Toda criança faz isso. E para vocês, a pessoa é tão desumana que a pessoa não criou nenhum vínculo com a criança, porque se tivesse criado, ela teria um mínimo de cuidado. E aí a Mirthi trabalha lá há quatro anos, ou seja, durante todo o tempo de vida do Miguel, ela trabalhava lá. Então, como que você não pega um vínculo com a criança? Para mim, estes não são humanos, sabe? Eles não são humanos. Não são. Essa é a explicação que eu tenho, que não são humanos. E outro ponto é que, se fosse o contrário, com certeza, nenhum direito à fiança teria sido dado. Não teria direito à fiança e teria aí uma sociedade inteira de máscara abraçando árvore, abraçando prédio, falando, meu Deus, que criminosa. Certamente ela tinha ódio da patroa. Certamente ela tinha inveja da patroa e descontou na criança. Esse tipo de perversidade que nós sabemos que as pessoas são capazes de reproduzir. É exatamente isso. E seria mais uma na estatística das presidiárias. Que é, e aí você sabe melhor do que eu, o percentual de encarceramento, principalmente de homens negros, que nós temos aí a gravidade do corpo negro, do homem negro como alvo, como alvo de perseguições, como alvo legislado. Então, é um corpo que, no pós-período escravocrata, nós temos aí a lei da avadiagem. Só que você pensa numa questão. Essas pessoas que estavam escravizadas, elas são ditas libertas. Essas pessoas trabalham no porto, essas pessoas trabalham vendendo seus quitudes nos centros comerciais, que é onde havia vida. O resto da cidade eram fazendas, eram propriedades. Então, essas pessoas, ou que já eram alforreadas, ou compraram suas alforrias, ou nasceram libertas, essas pessoas já transitavam no centro, tinham os escravos de ganho também, antes do processo de abolição, que eles transitavam no centro das cidades da época e faziam comércio, porque eram os lugares de comércio, onde você conseguia, no mínimo, fazer algum ganho para comprar alforria de outras pessoas negras, porque foi assim que nasceu, não sei se você sabe, a Caixa Econômica do Brasil, ela nasce num benchmark. Eu adoro usar as palavras atuais para exemplificar coisas do passado. Então, a Caixa Econômica, o Dom Pedro faz um benchmark da caixinha que as pessoas escravizadas e algumas pessoas alforreadas negras tinham, que pegavam seus pequenos ganhos e guardavam para poder comprar alforria de outras pessoas da sua família ou de outras pessoas da fazenda onde aquela pessoa já viveu. Isso era uma prática comum. Só que, quando o Dom Pedro vê isso, ele fala, nossa, que bacana para pequenos comerciantes. Então, pequenos comerciantes... Já vê ali um negócio, não é? Ele vê um negócio, ele fala. Pequenos comerciantes poderiam ser incentivados a poupar em uma caixinha para depois ceder esse dinheiro para algo, ou para investir nos seus negócios, ou para emprestar para outras pessoas. E é daí que vem o surgimento da Caixa Econômica Federal. Se não me falha a memória, no século XIX, 1870, alguma coisa. Então, realmente antes da abolição da escravatura. E essas pessoas estavam nos centros, essas pessoas negras, elas movimentavam já a economia. E é interessante que, quando vem a Caixa Econômica, eles não podem... Aí as pessoas escravizadas não podem mais guardar nos bancos o dinheiro, porque aí vem um decreto falando que qualquer posse, qualquer dinheiro guardado por escravos no banco é o senhor que tem que ter a guarda. Meu Brasil, o Brasil que eu tanto... É o nosso Brasil, não é? Desde os tempos de Cabral fazendo essas coisas. E aí as pessoas escravizadas passam a não ter a autonomia de fazer com aquela poupança o que elas queriam. E era? Então, porque o senhor tinha que ali autorizar. E aí muitos escravos param de ser alforreados. Passa-se uma década, chega um estopim do processo escravocrata no Brasil, porque a revolução industrial e todo o comércio mercantilista há pleno vapor na Europa. O Brasil, o único país ainda com processo escravocrata, o mundo inteiro liberto e dialogando sobre livre comércio. E o Brasil ainda com o feudalismo, o colonialismo e todos os... Ainda naquele atraso mental que a gente vive até hoje. Daí falam as forças também das revoltas. E aí é um ponto bacana, depois, para a gente voltar sobre... Será que realmente pessoas negras no Brasil não se revoltam? As pessoas estão falando muito isso comparando com os Estados Unidos. Se revoltam. E nós temos diversos casos de várias rebeliões e vários processos históricos. E até o momento de hoje também, as pessoas, mas principalmente aquelas que sofrem realmente na pele, sendo alvo, sendo realmente exterminadas, essas pessoas são as primeiras a irem às ruas e reivindicarem. Só que não tem o suporte e o apoio da maioria da população. E aí é a diferença. Não consegue ter a continuidade dessas mobilizações e não consegue, muitas vezes, organizar essas mobilizações de maneira tal que consigamos realmente passar a mensagem do porquê daquela mobilização. Mas daí... É o que nós estamos vendo um pouco agora. Está essa nuance muito... Não é nem nuance mais. Já está em proporções drásticas. E aí, quando a gente fala dessas legislações que legislam contra o nosso corpo negro, quando vem a abolição da escravatura, começam várias legislações para negar a possibilidade desse corpo negro se inserir na sociedade, de alguma maneira. Então, vem a questão dos imigrantes, que ganham terras. Não há nenhuma reparação histórica desses corpos que foram escravizados, são jogados para fora das fazendas. Quem não consegue sobreviver fora pede, pelo amor dos deuses, para ter algum lugar de serviço. E aí troca comida por serviço, ou seja, continua num processo de escravatura. e a gente começa a ver que muitos vão para as ruas tentar, de alguma maneira, comercializar. E aí vem a lei, eu acho que da década de 20... Da século XX, da década de 20, vem a lei da vadiagem, que é uma lei que diz que quem está nas ruas depois de certo horário, parecendo fazer aglomeração ou parecendo não ter um trabalho efetivo, é um corpo suspeito. E aí... E que na maioria são quem? São quem são? Eram as pessoas que estavam em processo de escravidão ou filhos destes, que não tem para onde ir, que estão ali em busca de algum labor, em busca de algo efetivo. E essas pessoas, muitas vezes que moravam em cortiços, nos centros, nos grandes centros, ela começa a ir à expressão suspeito, corpo padrão. Era sempre a questão de... Ah, ele certamente deve estar com uma navalha, ou ele... Certamente, os capoeiristas, os que tinham a habilidade da dança da capoeira, não, certamente é um ser perigoso que deve ser detido. E aí nós temos, em massa, a detenção de homens negros. desde esse rompimento fake, a primeira fake news, o rompimento com o processo escravocrata e o início das legislações diretamente ligadas ao sanitarismo, na higienização e sanitarismo das cidades, que tem a ver diretamente com o embranquecimento, a tentativa de embranquecimento da população. E a gente precisa, Gigi, resgatar, porque as pessoas acham que as coisas acontecem por causa de... Ai, porque não sei quem foi destino. Não foi destino. Não é destino que a cadeia é toda preta. Não é coincidência. A gente escutou uma debilóide essa semana falar. Eu não compartilhei porque eu falei, eu não vou dar audiência. E golpe. Para quem está querendo... Eu nem fiquei sabendo. Não estou sabendo nada. Ela conheceu uma hater que veio falar, blogueira horrorosa, tem que ver a página, uma coisa horrível. Depois eu te mando. Só para você rir um pouco. A pessoa é uma retardada, boçal, criminosa. Ela vem dizer que o racismo existe porque a maioria das pessoas negras são as que cometam delito. Então, como é que as pessoas não vão ser racistas? Isso que vocês chamam de racismo, ela fala a si mesmo, isso que vocês chamam de racismo, um pouquinho disso é normal porque a gente precisa se defender e a gente vai ver quem normalmente rouba as pessoas, quem normalmente mata as pessoas. São pessoas negras. Então, é normal eu ter medo de pessoas negras. Sim. E falou esse negócio de hashtag Blackout Tuesday, Black Lives Matter, é uma tentativa de colocar a nossa população para pensar algo que não é a verdade porque essas pessoas realmente estatisticamente são perigosas. E realmente ela é uma criminosa porque está na nossa Constituição, previsto no Código Penal, na verdade. Discurso de ódio. Discurso de ódio. Eu mandei para ela no inbox. Depois eu vou te mandar, você vai rir. Eu mandei. Meu querida, você está vendo que meu perfil é verificado, né? Então, você sabe que a pessoa... É muito fácil encontrar informação minha na Wikipedia, na ONU. Tem vários canais que você pode buscar informações sobre a minha pessoa. Racismo é crime, lei XPTO. E você está querendo surfar numa trend de hater tão banal para o marketing digital. Isso é completamente... É básico do básico e muito... Duplamente retardada, uma pessoa dessa. E... Pelo discurso em si e por ser uma pessoa que vive do marketing digital. Sim. Mas uma página... Não, mas eu vou te contar. Não vai falar o meu nome, não. Só para ninguém seguir essa... Não, não dê nome, não. Só me mande. É, mas eu vou te mandar. Tem um post dela na página que fala assim... Ela dá dicas para mulheres, tá, Gigi? Várias dicas para mulheres se empoderarem e tal. E aí tem uma pessoa que chega para ela e fala assim... Ô, fulana, eu não tenho apetite sexual da mesma maneira que o meu marido. Então, muitas vezes ele quer, né? Ter relação sexual e eu não quero. O que fazer? Mas sabe o que ela fala? Ué, você faz tanta coisa que você não quer. Por que você não abre as pernas para o teu marido? Não tem dia que você cozinha, mesmo sem querer cozinhar? Por que você não pode satisfazer o seu marido, mesmo sem não ter vontade? Ah, sim. Está lá na página. E tem uma pessoa que... Não sei o que é pior. Uma pessoa dessa ou um monte de pessoas que seguem. É uma pessoa dessa. É, não. E tem... Tem cinquenta e poucos mil seguidores lá, a maioria mulheres. E eu acredito que as pessoas querem ouvir, né, Gigi? O problema é que as redes, muitas das vezes as pessoas te seguem porque elas veem algo em comum. Então, vê, nossa... E aí começa a admirar e falar, eu queria ser igual a Gigi. Nossa, eu queria ser comunicativa igual a Gigi. Eu queria ser bonita igual a Gigi. Eu queria ter a confiança que a Gigi tem. Olha, mas ela não está nem aí. Tem dia que ela se arruma, tem dia que ela não se arruma. Ah, eu queria ter essa autoestima. Olha as coisas que ela fala para mim. Para mim, aquilo que ela fala é positivo. Então, as pessoas se identificam. Isso é... A gente fala muito no marketing digital, né? As pessoas se identificam mais com pessoas do que com produtos. Por isso que, hoje em dia, muitas pessoas são produtos, né? Então, é muito mais fácil vender marcas a partir de pessoas do que vender marcas a partir de alguma solução específica. As pessoas não criam tamanha empatia. E aí, pessoas como essa acabam falando asneiras e tentam se conectar com as pessoas a partir das inseguranças dessas pessoas. Infelizmente, as pessoas caem nessas falácias, né? Para mim, uma psicopata. Psicopata, porque é altamente irresponsável. Manipuladora. Sabe? Cruel. de muita dor, de mortes, de entendimento de como, né? Muita gente que não entendia antes, caindo a ficha, de como a nossa sociedade é cruel, foi construída a partir de crueldades, né? Constituída da maneira sistêmica de estar a partir de privilégios de grupos em relação a outros grupos. E, simplesmente, utilizar desse momento é muito cruel. E nós temos ainda agravantes que são agravantes políticos, né? Então, nós temos aí a sociedade também dividida a partir de pensamentos e o que a gente, às vezes, até acha que a ideologia política nem é, sabe? É simplesmente achar que existem só dois lados e mergulhar naquilo. Então, é cruel esse momento em que as pessoas precisam voltar a algumas casinhas e tentar se conectar com letramentos que nós não tivemos, anti-educações que nos foram tiradas da possibilidade de pensar, refletir a partir de fatos. Você botou agora aqui um ponto também que eu bato muito. Voltar atrás e se reeducar. Faz uma análise de si mesmo. Eu digo isso constantemente comigo. No próprio vídeo que eu fiz, eu usei um termo que, na hora, eu não me identifiquei, eu não me toquei do termo. Então, duas seguidoras foram lá. Gigi, eu tenho certeza que não foi o que você quis falar, mas preste atenção na frase que você usou. Eu digo, vocês têm toda razão. Inclusive, eu vou ter que me refletar sobre esta frase. E nisso é o nosso costume, sim. É cultural. E nós precisamos acabar com isso. Não existem diferenças. Existem, mas elas não devem ser patamares de melhor ou pior. A nossa diversidade é o que nos faz únicos, é o que é a beleza. Em todo o processo, nós somos realmente diferentes em características, mas nós todos somos seres humanos. Todos nós temos potenciais, todos nós temos possibilidades se forem dadas as possibilidades iguais. Sim. Porque como é que... O problema é esse, né? Acesso. E aí, por conta da diversidade histórica, e aí é histórica, porque utilizaram de conceitos, o patriarcado, ele usa do conceito de gênero para poder colocar lugar no mundo para mulheres, lugar no mundo para homens. Começa daí. O racismo, ele é utilizado, as pessoas começam a ser racializadas por conta de um interesse da expansão territorial da Europa. Simples e puramente em África, ninguém falava antes das explorações, das cruzadas, ninguém falava ah, oi, eu sou negro e você, eu também sou negro. Não existia termos. E aí, independente, negro, preto, o que seja, não existia uma racialização porque aí sim em África existia o entendimento que a raça é humana e que as pessoas são diferentes dentro dessa racialidade biológica. Isso! Todos nós temos uma mesma origem e é na África. As pesquisas estão aí. Não, não tem o que, não tem mesmo que a pessoa se debata todinha, todinha, não tem o que falar. Mas nós temos a racialização social, que é quando a expansão da Europa que antes nem existia. Então, muitas vezes, deve ter muita gente aqui assistindo que bate no peito do sobrenome italiano, do sobrenome espanhol, do sobrenome português, ninguém bate no peito não, porque todo mundo tem o mesmo sobrenome. alemão, rafsch, 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 rafsch. E, né, entenda, a Europa nem existia. Se a gente for ver o tamanho do Brasil, nós somos quase do tamanho da Europa inteira. Entenda como que é perverso nós não sermos uma das maiores potências mundiais. e, quando eu digo maiores, deveríamos estar no G3. Concordo com você. É um país que não quebra, balança, mas pode ver igual o bambu. O negócio está ali, mais flexível e depois volta. Não, é um país que tem extensão territorial, é um país que tem pluralidade de climas. Então, nós conseguimos cultivar dentro da agricultura, pecuária e todas as técnicas possíveis, porque temos todos os climas possíveis dentro do mesmo território. Até mesmo aqui em São Paulo, se você for ver, você consegue ter uma diferente. Quando você vai mais para o sul, para perto do Paraná, você tem um cultivo. Quando você vai mais para o norte, para perto do Mato Grosso do Sul, você tem outro cultivo completamente diferente. eu fui aprender sobre Araucária lá no Mato Grosso do Sul e a galera falando, não, mas é o cultivo do norte de São Paulo que se estende para cá. Então, para a gente ver, a gente está falando só de um estado, imagine o nosso país em esfera continental. Nós não temos problemas climáticos, não sofremos de furacão, não sofremos com vulcões. o nosso clima, se a gente for ver a temperatura, mesmo quando é muito frio, só lá no sul que faz muito frio, mesmo assim, são temperaturas totalmente insuportáveis a um frio do Canadá, a um frio da Noruega. É uma coisa e o calor, tudo bem que Cuiabá está aí para vencer estatística de calor, mas realmente esse aí eu senti, viu? Eu já fui muito a Manaus, sabia? Eu trabalhava... Eu achava que eu ia suportar Cuiabá, mas ganhou de Manaus. Ganhou de Manaus, sabe por quê? Eu falo isso, que eu trabalhava numa multinacional japonesa, que vocês já imaginam qual é, e ela manda em Manaus inteira, né? Pelo menos ali na região da Zona Franca. E aí eu ia muito, 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 muito para Manaus e toda vez que eu botava o pé em Manaus, gente, eu sentia vertigem. E eu sou carioca, eu não sou paulistana, eu não sou, sabe, da região sul, eu sou carioca, acostumada. Do calor. Do calor, sabe, com umidade e tudo mais. E Manaus, e as pessoas falaram, você acha que Manaus é quente? Porque você nunca foi a Cuiabá. Nunca foi para Cuiabá. Mas, enfim, quando a gente fala da Europa que sofre terrivelmente em relação a território que não tem território, não tem território e o território que tem não é fértil, quando a gente fala de séculos atrás, a Europa nem existia, era o norte da Ásia, tudo era em Aos não tem matéria-prima. Não tem, aí tiveram que explorar, tiveram que adentrar o continente que ali estava, logo ali, né, primeiro com a civilização no Egito, o nosso berço também humanitário, depois desceram pelo continente africano que tem 54 países, então a África é tão grande quanto o Brasil que tem seus 26 estados, então entendam como é a importância desses territórios para outros territórios do mundo que se alimentam e que sempre usurparam das nossas riquezas por conta da nossa fertilidade e prosperidade, então como que esses territórios se tornam territórios não tão férteis quando a gente fala de um sistema econômico que é implementado após a nossa exploração, então essas explorações que são feitas são feitas a partir da tentativa de nos diferenciar enquanto seres humanos, então os europeus chegam na África e olham nossa, mas o que eles têm de diferente de mim? A pele deles é escura, o cabelo deles se conecta com o sol, é para cima, o nosso é para baixo, a boca deles é grande, a nossa é pequena, o nariz é largo, o nosso é fino, então eles são parecidos com o macaco e a gente não é, então eles são inferiores e nós não somos. e começa a tentativa de ver a diversidade como algo que poderia significar a eugenia, eugenia nada mais é do que uma raça se achar superior a outra por conta simplesmente de ser de determinada raça. então tudo entendam que todos esses processos que nós sofremos hoje de desigualdades raciais no Brasil, nos Estados Unidos, eles têm um fundo e esse fundo é sistêmico, isso não é papo de esquerda, isso não é papo de comunismo, isso não é papo de socialismo, eu sou, né, fundadora do movimento Black Money, olha o nome, Money, e nós entendemos qual é a... que é muito importante e todos são merecedores, isso, sim, e a gente deixa bem explícito, bem enegrecido as questões para as pessoas não só pensarem, mas agirem em prol de realmente termos uma sociedade mais justa, indo direto nas feridas, indo direto nos problemas e não passando pano e não achando que, ah, não é bem assim, e aí quando acontece esses crimes que aconteceram, ficam, meu Deus, isso acontece, como as pessoas são mais, ah, eu estou mal pelo que aconteceu, isso acontece todos os dias, pelo Rio de Janeiro, meu amor, acontece todos os dias, exatamente isso, um ou outro ganha a repercussão que ganhou, e a verdade é que as estatísticas, elas não diminuem, elas não se reduzem, elas só aumentam, e agora, já que estamos todos comovidos com o que aconteceu, é hora de se repensar, é hora de se rever como personagem dessa história, sim, eu preciso me colocar como personagem ativo nessa história, porque a partir do momento que eu me calo, a partir do momento que eu permito o meu voto, com as minhas escolhas, eu sou também parte, que eu sou desse aumento desse tipo de crime, quando eu era professora, eu costumava dizer que eu pegava o início e o fim do processo, lá como professora do ensino fundamental maior, básico, sexto, sétimo, oitavo ano, eu tive muitos alunos que eram muito inteligentes, mas já eram aviãozinho do tráfego, esses mesmos alunos, esses mesmos alunos que eu via os demais professores não valorizarem, o mesmo padrão era o que eu pegava mortos aos 14, 15, 16 anos ou que mataram, então eu dizia, você deixa de olhar para esses hoje, amanhã eles podem estar mortos ou matarem e não se coloque fora da linha de culpabilidade também, então, muitas das vezes essa criança, esse jovem só precisava de um incentivo de entender que existia possibilidades dentro da área de educação e com educação intencional, com educação direcionada poderiam chegar a outros lugares. E como nós temos muitos, temos muitos que galgam, que alcançam e aí vem outro patamar da conversa que é a que te move ainda mais, de não ver os pretos em cargos altos, porque são tão competentes quanto, e por que não estão? porque ninguém quer levantar da cadeirinha do privilégio, ceder, poder não se cede, poder ou se toma ou se retoma, então, quando a gente fala de espaços, esses espaços de alta liderança, nós estamos falando com quem dita a política no mundo, não é à toa que eleição se ganha com banqueiro, eleição se ganha a partir de apoios a campanhas, a partir do que será melhor para a economia, e quando a gente fala de economia, nós estamos falando das grandes empresas, eleição se ganha pensando se teremos investimento externo ou não, ou não, e investimento externo vem de iniciativas privadas, e quem vai deixar uma pessoa preta num cargo de poder de botar assinatura e de estar se ali tem dinheiro ou não tem dinheiro, essas pessoas, como assim se elas nem pessoas são, como assim se elas estão aqui a serviço de, e não enquanto existência, como que essa pessoa vai sentar à mesa comigo e falar comigo de igual para igual, no máximo eu vou ceder um lugar, um espacinho na minha mesa para essa pessoa sentar e quando eu quiser eu mando ela sair. Então, por isso que quando a gente fala no movimento Black Money sobre autonomia, nós estamos falando de apoiar nossos próprios negócios, de gerar empregabilidade, oportunidade de educação para pessoas negras a partir de negócios negros que incentivem e invistam nos nossos projetos sociais. Porque aguardar, aguardar que as coisas aconteçam, a gente costuma dizer que a mão que chicoteia, uma mão chicoteia, outra mão guarda o privilégio, que mão que vão te estender? Aguardar mais quantos anos do pós-abolição que nós temos aí? 132 anos. É uma geração e meia se eu for falar. E aí eu poderia falar, Gigi, provavelmente um ancestral seu poderia ser muito bem dono de ancestrais meus. Olha, e falando de bisavô, não estou falando de gente muito longe na minha árvore genealógica. E quando a gente fala também quanto a luta das mulheres negras ser uma luta que precisa iniciar com a fala de raça, é porque há 80 anos atrás, há 90 anos atrás, as mulheres estavam, as mulheres brancas estavam lutando por direito a voto. As pessoas negras não estavam lutando. Nem o direito a voto tinham. Não tinham e nem poderiam entrar nessa luta de direito a voto. As mulheres brancas estavam lutando por direito ao trabalho. As mulheres negras nunca pararam de trabalhar, de serem serviçais. Vi de Mirtes, vi de Miguel morto. Então, nós nunca tivemos essa opção de queimar sutiã. Não é o mesmo direito dos homens. O homem negro nem está nesse lugar de trabalho. Ele está marginalizado desse lugar. então, a gente precisa, quando falar de mulheres negras, falar de raça primeiro, porque o homem negro, filho de Mirtes, foi morto. O homem negro, João Pedro, foi morto. George Floyd, o homem negro, foi morto. Todos eles tinham mães, o George Floyd tinha filha, tinha esposa, e essas mulheres negras, elas sentem o reflexo aí sim da solidão da mulher negra por conta do extermínio do homem negro. E no caso do George Floyd, o que mais me choca é que o policial estava sendo filmado, tinham pessoas gritando para ele parar e ele não temeu. Não, não temeu o que poderia acontecer com ele, porque o ódio, racismo é ódio, como misoginia, como homofobia, são manifestações de ódio à intolerância que vive dentro de você, pelas pessoas não iguais. E também é uma estrutura de poder. E ele estava ali numa posição de poder. Posição de poder. Eu tenho a vida dele em minhas mãos, em meus joelhos, e eu faço disso o que eu quiser. então essas manifestações de poder, elas são de diferentes maneiras. Só que quando chega a vias de fato numa movimentação muito mais drástica, a gente chega numa mortalidade. Mas quanto da nossa psique ela é perdida, ela é, exaurida por conta das movimentações racistas, de, né, você sabe com quem está falando, você é a empregada da casa, não, eu sou a dona da casa, você... A dona da casa sou eu, se enxergue. Você está num lugar, como eu várias vezes cheguei, em clientes, e eu sei a gestora do time, e alguém perguntar que horas que a Nina vai chegar que não chegou ainda, e eu na frente da pessoa. Então, isso é manifestar que eu tenho poder sobre você, você nunca vai ser igual a mim. Então, para que eu tenho que lutar para ser igual a alguém? Eu quero, eu quero simplesmente ser diferente e ter o lugar, o acesso às oportunidades criadas no mesmo nível, no nível de equidade, porque quando eu falo de igualdade, eu parto do pressuposto que as pessoas estão partindo do mesmo lugar. Eu preciso falar de equidade, porque as pessoas partem de lugares diferentes. Então, numa corrida, se eu sou uma mulher negra, eu parto dois quilômetros atrás da Gigi. Sim. E no meu caminho, vai ter buraco. Muito mais buracos, muitos. E no caminho da Gigi vai estar asfaltado. Então, como que vão falar? Não, Nina, olha só, fica aqui do lado da Gigi, não fica dois quilômetros atrás, não. Nós daremos as mesmas oportunidades. Mentira, porque o meu caminho vai ter buraco, vai ter muro, o racismo vai fazer isso no dia a dia. Eu já tenho uma herança, um legado. Eu tenho família que depende de mim por conta do contexto histórico. Eu tenho a... Eu já moro há três horas do trabalho, aí eu tenho que pegar o trem, eu tenho que pegar o ônibus para chegar. Então, não é a mesma coisa de quem mora do lado. Eu tenho que pagar aluguel. Muitas vezes, aquela pessoa branca juntou com a outra pessoa branca. Trabalharam, conseguiram juntar um dinheirinho, compraram a casa própria. Eu, enquanto mulher negra, estou sola, estou sozinha, estou criando o Miguel e eu ainda tenho que ver se meu filho está em casa, eu tenho que chegar no horário para o meu filho estar em casa, porque se meu filho estiver na rua, ele é morto, como várias crianças foram. Ou se ele estiver em casa, muitas vezes ele vai ser morto também dentro de casa. Então, não tem igualdade para quem... para o contexto histórico que existe no Brasil. Não existe possibilidade de igualdade. Nós precisamos lutar por equidade, por intencionalidade, por pessoas se mobilizarem intencionalmente para acabar com as desigualdades que nós passamos, sofremos. E, a partir daí, sim, começar a dialogar num lugar melhor, num lugar de... mais paralelo, num lugar de igual para igual. E é por isso que nós trabalhamos para a autonomia dos nossos negócios, para a alavancagem, para a utilização de hackeamento com técnicas de tecnologia, com apoio, serviços financeiros subsidiados para empreendimentos, com campanhas, chamar a galera para doar para o Impactando Vidas Pretas, a nossa campanha de fundo emergencial para renda básica para famílias negras. Porque morremos mais de Covid-19, ainda tem isso. A letalidade de pessoas negras é maior. 32% mais chance de morrer de Covid-19 do que uma pessoa branca contaminada. Uma vai para o Círio-Libanês, a outra vai para o SUS. Uma tem teste. As questões sanitárias? Não tem teste. Sim, as condições sanitárias têm a questão... Limitárias? Ou eu compro sabonete ou eu compro comida, né? Como é que eu vou lavar a mão durante 20 segundos, não sei quantas vezes é o dia? Como é que eu vou comprar álcool em gel? O gel. O álcool em gel. Como que eu vou deixar de trabalhar no Uber? Como eu vou deixar de trabalhar no Rappi? Como eu vou deixar de fazer as entregas de motocicleta? Como eu vou deixar de estar no caixa de supermercado, que são serviços essenciais? Como eu vou deixar de estar no balcão da farmácia? Como eu vou deixar de estar na portaria, na segurança do teu prédio? Minas, nós já temos só um minuto e trinta e oito. Obrigada, gente. Eu quero, assim, te agradecer porque a tua agenda, eu sei, e eu sei que eu estou te perturbando por essa oportunidade, porque eu já tenho muito tempo. Eu fico muito feliz de você, não por essas circunstâncias, mas da tua vida, do teu propósito e do que tu tens feito, você e muitos outros. E eu acredito que com a educação e com o movimento que gera mais movimento, virá. Porque são guerreiros e a força que nós temos veio de vocês. Obrigada, gente, pelo convite, obrigada pela resiliência da agenda. Eu fico muito feliz de poder falar para públicos completamente diferentes. A nossa missão é essa. Pregar, a gente continua aqui no YouTube, pregar para pessoas que já sabem, que já estão no contexto, é muito fácil. Quer dizer, pregar para convertido é muito fácil. A gente precisa estar em todos os lugares, falar para todas as pessoas e chamar todo mundo para... Oi, Nina! Oi, continuei aqui no YouTube falando a Bessa. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Acabou aqui. Acabou no Instagram, não é? No YouTube ainda está. Isso. Eu estava mandando um beijo para o pessoal e convocando a todos seguirem, já que a gente está aqui no YouTube, seguir a página da Gigi, com certeza vocês já se seguem, mas ativem as notificações. E a Nina Silva também, o movimento The Black Bank. Isso, o movimento Black Money tem vários vídeos, várias entrevistas, vocês vão saber mais do que se trata. E lá no Instagram, Nina Silva Perfil, Gigi Barreto Underline e arroba movimento Black Money. Nina, muito obrigada. E sempre que eu puder fazer também, eu farei, eu repostarei, falarei e pode contar com você. Muito obrigada por ser essa grande aliada e a gente espera que possamos com as nossas movimentações realmente fazer alguma diferença. Quem quiser doar é benfeitoria.com barra impactando vidas pretas. Tá? Eu vou botar lá dentro do Benfeitoria. Perfeito, eu vou deixar aqui na descrição tudinho, viu? Deus te abençoe. Um final de semana maravilhoso para você. Para você também. Obrigada. recarregar dias. Muito trabalho. O que tem esse negócio de recarregar? Amanhã, não, amanhã, verdade, que eu me inscrevi, eu vou estar lá assistindo você. gente, amanhã, Mulheres no e-commerce, ainda tem vagas gratuitas, Luísa Trajano, Camila Farane, Paula Pascoal, Ana Fontes, Nina Silva, Rachel Maia, muitas e muitas outras executivas da área de gestão, tecnologia, empreendedorismo, falando sobre e-commerce. Lembrem-se, a única loja que deve permanecer aberta nesse momento é o digital. Então, vamos explorar, colocar os nossos negócios, os nossos projetos, as nossas ideias para fora e entender como nós, mulheres, estamos atuando nessa seara. E os homens também estão super convidados, mas podem procurar aí Mulheres no e-commerce no Simpla e que vocês vão ver completamente gratuito. Espero vocês e minha palestra amanhã às 17 horas. Ótimo! Muito obrigada, viu, Nina? Um beijo! Beijo, gente! Obrigada, Perito Kleber e a toda a galera do Rio Grande do Sul que é de boa. Suporte enorme! E arrasou! Depois me fala como é que faz essas coisas que eu também preciso aprender. um beijo! Um beijo! Tchau, tchau. 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 Tchau.